Operações básicas do gravador H5 Primeiramente, aperta aqui o botão Menu Temos aqui a nossa alavanquinha, então descer ela Vamos aqui em System, pra primeiramente fazer o que? O nosso Reset Factory, certo? Tá aqui, Reset Factory, novamente só pra vocês entenderem como é que faz, né? Botão Menu Vocês vão estar aqui no Menu, nessa telinha Seria o System Aperta o botão aqui Desce É a última opção da parte de System E ele vai perguntar se você quer realmente fazer Colocamos em Yes E ele já está fazendo, certo? Ele vai falar aqui Goodbye Ele vai desligar E você vai ter que religar ele Então, nós seguramos aqui o botão de Liga novamente, pra baixo E agora a gente vai ter que restaurar aqui, na verdade, colocar a data, né? Vou pular essa parte Se você setou tudo direitinho, é só apertar o botão Rec Ok? Ele está falando até aqui, o botão Rec pra setar Bom Então, aqui, ele já começa com todos os canais mutados Então, assim que você resetar, você vai ter que dizer qual o canal que você vai estar trabalhando Vamos, agora, mexer no cartão Vamos aqui no SD Card E temos aqui, Format Colocamos em Yes Só guardar Só guardar E pronto Temos aqui Certo? Esse Remind, ele só vai dizer o quanto você teria de cartão, né? Como a gente acabou de zerar, então ele está 0% E esse Performance Test É só pra você verificar se o cartão realmente funciona pra esse gravador Muito bem Então Aqui, teoricamente, estamos prontos pra fazer uma gravação, né? Com as configurações básicas Então é só apertar aqui o Rec que já estamos gravando Ok? Pausar aqui E pronto E pronto